A CIDADE NO BRASIL Ce alegem în viață? Cu inimă sau cu mința? Ne alegem partea mea în funcție de inimă sau de rație. Am divorțat rațional și am luat o păcată la rațional, am spus că nu există relație perfectă, nu există fericire și nu există viață după divorță. Până? Că la un moment dat l-am cunoscut pe el, un om din plus, aceea nu-i poveste. Inimă sau mință? Mintea spunea că nu. Și eu tot i-am divorțat din două domenii, n-am domeniul decât acela cu care le-am și culmă. Și eu am întâlnire eșoată. Am stat foarte mult și mai gândit. De ce am spus întâlnire eșoată? Pentru că eu mi-am dat minte bine. Viața o universităție într-un lești și i-am spus cu măsă în telefon că eu sunt la statuia de Mihai Dubeazul. Viața a adus în viața Mihai Dubeazul din Crușnavăr. Știți, acel mânt în care eu spune eu am ajuns, eu spune am ajuns la multe poliți. Căcă, demat eu am în care eu sunt ureșit. Bați? Pe care așa îmi au fără și mânt cepat din cu care. Vără și mie am sedut. Pe care au fără. Vără cu noi o fără cei mai foie cei mai fără cu mântată cât d-a ajuns. Pe care cum pără? Asta pode ser o chance de la doamna e doamna e que é um de a gente que deve fazer um. Acum não vou dizer que é todo rosto ou que foi todo rosto. Não é nenhum. A fost rosto. Que é a minha vida. Não eram pessoas de verdadeiras. Não eram. Não eram. Um boro de 28 anos em volta, e uma de dois a gente é um volta. Com que é interessante. 2 domenилиia diferente. E um distante, é o rosto. Então, é uma forma. Eu descobrii, em schimb, que pode-se deschitar a inima, que pode-se deschitar a inima, que pode-se deschitar a inima. E-am lăsat o bagagem, com o relacionamento. E tudo o que eu não sabia, eu lhe disse para mim. Minta não sabia nada, não sabia nada, não sabia nada. Porque, na verdade, você não sabe o resposta. E lhe disse em inima. Faça em diferentes relações. Fie que é o business, fie que é o personal. Fie que é o problema sobre você. Você não sabe o problema sobre a inima. Porque a inima é melhor, mas não é melhor, não é melhor. Eu vou falar com a resposta. E o simples ideia. Que atunci, quando a inima é contra a mim, a inima é toda uma puestida. Ou, como eu falo, é o problema de nervos, de muito tempo. É perfecto para você, para harmonizar a mente com a inima. Asta dureza, e isso vai ver, não é mais limpa de vergonho. Não pode ser bocado com a descontrol científica, mas... Da... Pode ser a falar com a peça, não é a cumprir, não é melhor que eu falo com a pensar, E a tentar dao, não é melhor em relação sobre a tudo o que eu tenho. Porque é a razão. É depois isso que você conhece a호�os. Não é o que eu estou em relação a ninguém. E aí eu vou falar o que é que você vai chegar e eu já não to pra você. Quando a gente se faz o ação, esses dois. Eu não terei o cora do que o tempo que o tempo é assim. Eu me levou o tempo para nós porque a gente se tem um quando um que a pessoa é um tempo que é a pessoa que é um tempo que é feita. Alegre-se! Se estivesse desfez! Você vai fazer uma dor doения americana e a fazer isso para o tempo. Asta é o que acontece. Viața noastra se rezuma na iubire e a fi desfixi. Não há quantos bani, não custa, 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 não custa. Momente de frumoas, eu sinto a lei ales de minima. E são com adevar a memória de preciosas. Eu posso dizer que eu sou de Cluj, por causa da alegria. Eu sou muito feliz e muito feliz e muito feliz. E o que é o que é a fie a fie a real. A m-ales a inima. Acuma, eu știu, ca poate aici sunt și persoane incôrțate, pe care o lor avem este teama. Să nu vă fie teama grave. Ascultați-vă inima, urmați-vă orice instinct pentru că nu dăvâvești niciodată. Voi să renunțați la ceva, dați vrebi să plece. Voi să continuati, rămâneți și o să fie bine. Pentru ca inima vă gândează tot, inclusiv destin. Me am gostado de saber que, na um momento, escrevemos, ou não se entende, nos entende, não se entende, mas não se entende, mas não se entende. Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri